No vídeo de hoje, eu enfrentei com o tubarão feroz. O que será que aconteceu? Opa, galera! Aqui no Nubense, bem-vindos a mais um vídeo melhor de Oceano! Gente, vocês não vão acreditar no que tem na minha frente, galera. Olha ali! Apareceu! Apareceu ele! Eu vou colocar aqui as minhas roupas de mergulho, mas é o seguinte, não vai ser tão fácil. Não vai ser tão fácil. Galera, olha ali o tubarão! Gente! O tubarão tá aqui! Eu tava ali de boa nadando. Eu estava destruindo aquele morro ali tranquilamente e, de repente, esse ser apareceu. Nossa, olha isso! Que bizarro, galera! Ele quer me bocanhar! O que eu posso fazer, né? Porque a gente precisa de algumas coisas dele também. Matar ele vai ser, ó, excelente! Mas vocês me deram uma dica muito legal. Eu quero agradecer imensamente as dicas que vocês dão nos comentários. Obrigada mesmo, galera! Vocês são demais, beleza? Mas quais são as dicas, né? Qual é a dica, na verdade? Lembra que eu tinha feito essa arma aqui e eu não sabia... E eu precisava de um ar comprimido? E eu iria precisar daquela máquina de ar que eu falei assim... Poxa, só em horas vai dar pra gente pegar oxi e colocar nessa máquina que eu já tinha essa máquina. Então, vocês deram uma dica muito legal que eu não sabia que dá pra usar outro combustível aqui pra minha máquina. Olha só, já tem a máquina que eu comprei no cara ali. Foi caro, foi estrelas, mas eu comprei, beleza? Isso aqui vai ser muito top, ó. Coloca aqui e coloca aqui. Agora, quais são os combustíveis, né? É só oxa aqui em cima que a gente pode pegar esse ar comprimido? Não! A gente pode colocar também, galera, folhas! Olha! Cresceu! Eu coloquei essa planta aí, essa árvore, pra gente poder fazer a nossa casa, tá? Só que eu tô querendo fazer a casa em live, e aí por isso que eu tô enrolando aqui, galera. E eu não tive tempo de fazer live, esse é o problema. Se eu não arranjar tempo, eu vou ter que fazer em vídeo mesmo, mas vamos ver, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso algum dia em live. Bom, beleza! Peguei aqui todos esses plantinhas. A gente pode utilizar tanto esses bloquinhos aqui. E aqui em cima aparece, galera! A gente pode fazer oxigênio comprimido aqui. Olha aí! Eu não sabia que dava pra fazer com essas folhas. Beleza! A gente vai precisar disso aqui que é melhor. Melhor combustível pra gente colocar. Perfeito, gente! Será que dá pra gente colocar, tipo, lava aqui? Talvez seja um... Eu lembro que dava pra fazer isso. A lava seria o combustível legal pra não consumir isso aqui, mas tá tranquilo. Enquanto isso, aquele tubarão, isso tá ali? Cadê o tubarão? Tubarão? Ah! Ei! Eita, viram! Eita! Eu vou acabar com esse tubarão! Esse tubarão, a gente tem que matar ele, galera. Porque eu acho... Ele dá uma coisa muito boa pra gente fazer. Eu lembro que tinha alguma coisa muito boa que dava pra fazer com ele. Tá com as coisas que dropam nele. O problema é que eu só tenho um desse daqui, né? Só um. E eu vou consumir ele. Se eu precisar, se bem que eu não consigo craftar esse aqui ainda. Eu acho que não dá, não. Será que dá pra craftar? Vamos testar aqui. Porque antes só dava em horas. Deixa eu ver aqui. Vou pegar esse... E eu vou vir aqui. Vamos caçar aqui esse tem pra gente fazer. Olha, dá pra fazer agora! Não precisava ter comprado com estrelas? Agora é possível fazer isso aqui sem senhoras. Que legal, gente! Olha, tem isso aqui. Isso aqui é uma bomba explosiva. E dá pra gente fazer instrumentos também pra gente tocar. Mas não serve pra nada. Só pra diversão. Só isso. Beleza, gente! Terminou! Agora! Ah, peraí. Aí, beleza. Peguei. Ih, como é que é que colocava? Não é assim? Nossa, galera. Agora que veio o problema, né? Como é que eu pego isso aqui? Como é que eu encho? Vixe! Eu sei que aqui tá cheio de oxigênio ao redor. Mas não é essa a minha ideia. Eu quero colocar dentro desse combustível. Ih, galera. Eu não sei fazer isso. Ah, tá enchendo. Tá enchendo agora. Ah, perfeito. Entendi. Engraçado, né? Começa até um borrão aqui de tinta. Tá enchendo. Não tava enchendo antes. Que estranho. Mas tudo bem. Agora funcionou. Galera, já vai deixando aquele likezão nandástico. Compartilha esse vídeo, beleza? Peguei! Peguei! E não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? E agora que a gente já tem o oxigênio. Isso aqui a gente pode tirar. Ih, vai descer o oxigênio tudo que a gente colocou ali. O chato é isso. É, se eu pudesse fazer um outro, eu acho que dá pra fazer pegando um pouco. A gente pega isso aqui e a gente faz mais um. Fiz mais um, bota aqui, coloca de volta isso aqui e pronto. Eu acho que ele vai enchendo. Bom, vamos torcer pra que encha, né? Senão vai ficar assim. Agora, galera, que a gente já tem a munição, é só a gente fazer o quê? A gente clica com o botão aqui, o R, né? É, pra quem usa PC. E recarrega. Beleza, estamos com 20 munições. Não vai ser o suficiente. Por isso que eu tô pensando assim. Bom, se esse aqui encher, vai ser da hora. E vamos matar esse tubarão. Sai, tubarão! Sai! Atira! Errei. Atira! Acertei. Ai, ai, ai! O quê? Que barulho foi esse? Tem, 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 tem. Eu não dormi na cama. Hã? Gente, que barulho é esse? Vocês viram isso? Fez barulho como se eu estivesse dormindo aqui. Ó, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Eu quero matar esse bicho. Quer matar esse bicho? Opa! Olé! Nossa, ele é muito forte. Olha, eu acho que ele não vai aproximar daqui. Perfeito, venha. Ai! Ai, ele veio! Ó, fez um barulho estranho. Tu, 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 tu! De novo! Eu não sei por que faz esse barulho, galera. Vocês sabem por quê? Coloca os comentários aí, as dicas de vocês são importantíssimas. É, eu tô vendo que eu vou ter que usar outras formas de matar ele, porque com esse tanque aqui, essa arma de ar, ela é boa, mas não é tanta assim também não. Olha. Ui! Opa! Olha! Eu acho que quando ele abocanha, a gente faz tu, 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 tu. Eu acho que depois aqui vai ser melhor, hein? Ó, 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 ó. Vai, mata, 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 mata. E eis que ele ficou preso, galera! Matei! Ih, dropou o quê? Dropou o quê, galera? Nada? Não é possível que vai ter nada aqui. Olha, aqui no meu inventário não tem nada. Não é possível, galera. Será que pra matar ele e dropar alguma coisa é sorte? Eu vou ter que ficar nadando aqui por um bom tempo? Não brinca que pode dropar! Pode dropar alguma coisa! Poxa! Iria dropar alguma coisa muito boa, galera! Se não me engano, eu acho que pra fazer a melhor armadura, eu preciso matar o tubarão! Se não me engano, é isso! Ah, não acredito! Não tem nada aqui! Não dropou nada! Bom, sendo assim, galera... Ah, ali, ó! Aqui tá perfeito, né? Entendi. Esse aqui tá feito. É, percebemos que essa arma para tubarão não é lá aquela coisa legal. A gente atolar ele aqui. Só que eu não sei por que ele não dropou nada, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, galera. Vamos atrair ele? Primeiro, eu vou pegar aqui todas as minhas coisas, porque bem faz pra atrair tubarão. Tem duas formas. Vocês ficando muito tempo debaixo da água, igual eu fiquei. Olha lá, tá todo de caranguejinho. Ah, e falar nisso, galera, esses negócios dos caranguejos, vocês falaram assim... É, faz uma cruz e volta lá fora, né? Dessas ostras. Eu coloquei uma tocha aqui, uma tocha aqui e outra aqui. E não funcionou, eu não entendi, tá? Se vocês puderem entrar no meu servidor do Discord e me falar lá, mostrando foto, vídeo, fica muito mais fácil. Porque eu não entendi como é que faz pra fazer uma farm, uma farm bem top aí de ostra. Se vocês puderem me falar, aí eu gravo vídeo aqui também, né? Nessa série, fazendo aqui também pra galera aprender, beleza? Então, como eu tava dizendo, é só ficar um bom tempo nadando, tá? Ou, se eu construir um barco, ele vai aparecer, o tubarão vai aparecer perto do barco. Tanto é que, quando eu tava testando, antes de gravar vídeo pra vocês aqui do Minhoid, do oceano, eu tinha feito, a gente tinha feito, né? Eu, mais um amigo meu. Aí a gente fez um barco e apareceu um monte de tubarão, tá? Então, é por isso. Você pode fazer barco. Eu pensei até em fazer barco aqui, mas não compensa agora. Porque eu preciso da minha casa, né, galera? Eu preciso da minha casa e eu tô preocupada com o meu tubarãozinho. Olha aquilo ali, a lua? Ah, não. É porque tem uma redoma de oxigênio ali. Ah, aquilo ali é legal pra horas. Então, vamos destruir essa montanha aqui, galera. Prepara! Porque eu espero que o tubarão apareça aqui novamente. O legal é que, com tanta areia, eu vou ter munição pra essa arma minha aqui, ó. Ó, muita munição mesmo! Ai! 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 Ai, 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 ai! Sai! Sai! Ó! Atira, atira! Ah! Ai! Ai, 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 ai! Galera! Esse tubarão quer me comer tudo! Socorro! Mata! Isso! Boa, boa! Não tá me dando dano ainda, tá? Tranquilo. Eu vou matar com esse aqui, vai! Ó! Olha a boca dele, gente! Bocanhando assim, ó! E... Vem, venha, 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 venha! Eu falei pra vocês! Yes! Matei! Eu matei tubarão! Matei tubarão? Não, não matei. Tá. Vamos... Ih! Ainda tem munição que eu tinha feito. Beleza! Mata... Mata ele! Isso! Matei! Dropou! Dropou! Esse dropou! Que ótimo! Será que a gente tem que matar com essa arma? Pra dropar alguma coisa? Olha, dropou! Dente! Eu vou aproveitar e consumir isso aqui. Pera aí. Vamos lá, vamos comer. Enquanto isso, lá fora tá chovendo pra caramba. Deixa eu... Eu vou subir. Eu vou subir e vou guardar aqui uns itens. E quantos tubarões será que eu vou matar hoje? Vamos pegar aqui bastante desses dentes deles. E cadê minha casa? É ali. Tá certo. Nossa! É chuva com vento. É pior. Aí eu não consigo subir. Olha aí, galera. Pele de tubarão e mais dentes de tubarão. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer com isso, né? O que liberou pra nós. Ah, galera! Eu precisava pra fazer esse aqui, ó. Fato de mergulho avançado. Se eu quiser ter mais resistência, eu preciso... Nódulos de manganês? Onde pega esse aqui? Bloco de manganês? Só é encontrado em águas profundas? Nossa, esse aqui eu não conhecia, não. A gente vai ter que verificar isso mesmo, né? A gente nadar em águas profundas e pegar esse minério. Eu não conhecia esse minério aqui, não. E esse aqui precisa desse bastão luminoso não usado. Não usado, hein? Bastão fluorescente, coletado de águas fluorescentes. Fica lá embaixo da água também, né? A gente consegue encontrar. E essas guelras eu já tenho. Nossa, seria bem legal a gente fazer essa... Não essa, né? Esse aqui é o do outro. Fazer esse e mais esse outro aqui usando a pele de tubarão. Se não me engano, eu não sei se eu tenho... Nossa, tá muito escuro, gente. Tá muito escuro, tá horrível. Horrivelmente horrível. Vamos colocar aqui a nossa cama e dormir aqui nesse lugar esquisito, né? Chovendo, mas é bora dormir aqui. Dormir, galera. Pelo menos pra gente enxergar, porque tá muito escuro. Cê é doido? Olha, pelo que eu tô vendo, eu não coletei das outras vezes. Então, bora pegar nosso bichinho e vamos pra lá pegar, né? Pra gente ficar mais forte ainda, já que a gente tem os materiais, né? De tubarão. Bora, galera. Pra onde vai? A gente tem que vir nesse lugar aqui. Tem. Olha, galera. O que que é aquilo ali? Ah, é outro barco, gente. Eu vou lá, porque normalmente onde tem esses barcos, tem essas plantinhas também. Mas tem que tomar cuidado, porque tem aquele outro bicho que a gente tem que atirar ele, matar ele, aquele... A gente se transforma. Se vocês não viram o episódio passado, dá uma conferida nos cards acima que tem tudo ali, tá? Bem profundo. Eu tô descendo aos pouquinhos. Tem um peixinho ali. Nossa, aqui tá bem profundo mesmo. Olha lá. Achamos o que queríamos. É isso aqui mesmo, galera. Bora pegar. Será que eu tenho que quebrar com isso aqui? Não é com uma pá. Certo. Peguei um. Um. Será que dá pra gente pegar semente e plantar? Dá pra fazer corda com alguma coisa, mas... Não sei, gente. Olha, eu perdi o barco. Não tô chegando direitão. Mais um aqui. Beleza? Mas eu não sei onde tá o barco. Perdi totalmente. Ainda bem que a gente consegue enxergar em cima da água o barco. Imagina se não. Aqui nesse caso eu vou ter que subir. Não encontrei o barco. Ah, olha só. Aqui eu tô conseguindo enxergar melhor. Ah, pera aí. A gente tem que colocar aqui o capacete, né? Por isso. Ah, agora sim eu tô enxergando melhor. A gente tem que colocar o capacete, senão a gente não enxerga. Tava do ladinho do barco aqui, eu não tinha visto? Olha aqui. Ah, eu já tinha visto aqui. Já tinha vindo. Pensei que eu não tinha vindo aqui não, galera. Olha esse peixe aqui, galera. Se eu conseguisse pegar ali vivo, é daqueles pretos que eu tava querendo pegar, sabe? Vou até matar um desse. Ó, peguei. Ui. Nossa, vou morrer aqui. Certeza. É, ó, morri. Matar esse cara. Ele fica regenerando, é muito forte, muito apê. Bom, matei um e o outro fugiu. Mas beleza. Pegamos aqui os pepininhos do oceano. Não sei o nome disso aqui, mas é como se fosse. Pra mim é como se fosse pepino do oceano. Nossa, ele pega um por um. Opa. O bicho tá tentando matar. Corre, 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 corre. Nada. Não. Sai, 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 sai. Volta pro seu lugar. Nossa, que pancada que ele me deu aqui agora. Gente, ele me deu uma pancadona daquela que você aperta com o botão esquerdo do mouse. Corre que o bicho tá vindo atrás de mim. Opa, opa, opa. Isso é uma boa, hein, galera. Isso é uma boa. Eu posso tentar morrer. Cadê ele, hein? Esse negócio de... Eu vou colocar aqui longe, galera? Vamos enxergar melhor. Nossa, vai travar tudo. Mas beleza. Vamos ver. Ó, ok. Eu não tenho espaço no meu inventário, né? Mas eu posso abrir o espaço. Simplesmente eu venho aqui. Cavalo marinho! Nossa, tô pegando... Achando tudo aqui agora. Come! Eu não posso comer na água. Não consigo comer na água. Ué, esse que não come? Ui. Ah, tá. Tava bugado, galera. Beleza, agora eu abri um espaço. Prepara para destruir ele. E vocês falaram que dropa coisa boa desse navio. Até então, não consegui algo bom e decente. Ih, olha ali, ó. Outra ilha. Não, não. Estranho. Ó, vamos quebrar aqui esse barco por baixo. Vocês falaram que por baixo é boa. Uma boa, boa, boa. Ó, mas tem uns bichos aqui embaixo me matando. Toda vez que eu tento me matar, Vem umas dessas arraias aqui tentando me matar. Toda vez. É a mesma coisa. Bate, 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 bate e... Tá. Quase, tá quase. Com certeza tá quase. E tá quase quebrando também a minha lança. Ó, mas que bicho chato. Ó, volta aqui. Aê! Cadê, galera? Cadê o negócio de vocês falarem? Ah, o baú! Vocês falaram que tinha baú. Realmente aparece baú. É só descer. É só descer. Vamos lá. Até que enfim, né, eu consegui isso aqui, galera. Gente, o negócio tá feio. Eu acabei morrendo duas vezes aqui agora. Eu não tô chegando. Eu não sei onde tá. Eu sei que o baú tava embaixo de mim, mas... Não tô chegando. Será que quando o baú cai aqui, ele quebra? Por isso que a gente não encontra. Porque eu desci literalmente junto com o baú. E cadê o baú? Não tem nenhum baú aqui? Ah, tá aqui, ó. Nossa, gente! Eu precisava muito disso aqui. Muito mesmo. Galera, olha só que legal. Eu posso pegar... Nossa, eu troco. Tipo, eu pego o meu e troco. Beleza, gente. Vamos lá, hein? Depois a gente vai fazer algo melhor do que isso. Olha o cavalo marinho ali. Tinha aqueles caras, né, pra matar, pegar coisas boas. Só que... Eu perdi eles. Ah, tá aqui, ó. Vamos matar? Esse que pega lança. Esse que é um machado. Ah, não tem nenhum bom. Só que se eu ganhar a experiência só matando eles aqui, vai ser bom. Yes, batei! Tô precisando de um machado. Não, não preciso de um machado, mas... É, eu não tenho espaço, galera. Infelizmente. E eles não dão experiência. É muito ruim. Ah, não vale a pena, galera. Vamos voltar pra casa. E é isso. É, galera. Não vai dar pra gente fazer essa armadura agora porque precisa desse nódulos de manganês. E eu não sei aonde a gente consegue, mas pelo menos a gente já conseguiu pegar um desses materiais. E a gente conseguiu matar dois tubarões. Breve, breve. Não perca o próximo episódio que eu quero conseguir destruir totalmente aquele morrinho, né? Se eu conseguir. E fazer uma roupa de mergulho melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.